O que é um tsunami de frutos do mar? Um tsunami de frutos do mar, na concha, onde leva vieira, ostra, polvo, ova de peixe, água marina, é para comer de um solo bocado e que traga muito sabor de mar. E por que esse nome tsunami? Por causa do defeito que tentamos causar dentro da bolsa. Rodolfo, o que é o La Barra? O La Barra é o meu primeiro negócio, sei dizer, de gastronomia italiana, né? O de gastronomia italiana, na certa maneira. Eu quis acreditar muito no talento como chefe do Ruin. Era um sonho dele. E eu consegui desenvolver mais o meu lado de restaurar velho, assim, e montar o negócio, deixar pronto. Aqui era uma casa pequena, uma rua sem saída no Itaim. Me apaixonei. Uma casa de 35 lugares. A gente montou esse restaurante aqui com uma cozinha aberta, um espaço bem com a luz natural, bem arejado. E a gente quer fazer uma gastronomia essencial, simples, espanhola. Aqui é o Iulian, acredita que eu acredito. Só que dessa vez eu falei, não quero ficar mais na Itália. É que eu expandi os negócios, eu quero crescer, tenho muita vontade de ser grande na vida. E ser grande envolve pessoas. O Iulian é um dos maiores profissionais que conheci aqui em São Paulo. Conheço ele há cinco anos, acredito demais no trabalho dele. A gente discute cardápio junto, mas o cardápio é 100% criação dele. E aí vai ser um grande talento. E aí, Iulian, o que é o cardápio, o que é o La Barra, do ponto de vista gastronômico? La Barra é um clima. É uma melancolia por aqueles bares antigos onde frequentavam os sabores. É um lugar para estar confortável. E nós queremos trazer um recetário tradicional, mas com um enfoque mais atual. Mas sempre respeitando as recetas tradicionais espanholas. Juliano, quantos metros quadrados tem a sua cozinha? A cozinha, eu acho que deve ter entre 10 e 15 metros quadrados. Não mais que eles. E quais são os equipamentos que você tem aqui? Tem forma combinada, só de apoio. Com forma a carbono. E brincadeira e chapa francês. E só? Só. Na Argentina também tem essa tradição do bar de tapa? Como é lá? Tem, sim. É antigo. Já está um pouco desaparecendo. Mas a gente que trabalhava, sair e ia tomar um bermuda, um aperitivo, e comer alguma coisa, alguma aceitona, alguma anchoa, essas coisas tinham bastante importância. Na Argentina também. Eu acho que o erro lá no Pepino foi servir do milho em pé. Eu fui de com o bar, eu fui de servir do milho em pé. Aqui a gente também não vai fazer isso. Tocar trato de bar é mais focado em Bermúde. Na cultura é a clássica espanhola. Tem o Tereza, tem os vinhos espanhóis. Então, o conceito de comida, mas de bebida ainda aqui a gente vai ter. 100%. Assim, Então. Apre